No contexto das catástrofes climáticas e acerca da determinação judicial de remoção compulsória dos atingidos, é necessário que sempre no cumprimento dessa decisão se olhe também a questão da dignidade dos moradores, que já estão numa situação de extrema vulnerabilidade quando atingidos por essas grandes catástrofes, e ainda se vem, por meio de uma determinação judicial e do uso da força, obrigado a sair das suas próprias casas. É necessário, no cumprimento disso, que as medidas administrativas pelo poder público tenham sido tomadas como condição para retirada desses ocupantes, em especial o oferecimento de abrigos, o oferecimento de locais minimamente dignos para a sua estada, lembrando sempre que a vida deve estar em primeiro lugar. Então, o ponto de partida é sim a necessidade de saída desses moradores e tendo isso como pressuposto, a ideia é que o poder público, ao cumprir essas decisões, respeitando a sua dignidade, procure, sempre que possível, praticar educação em direitos, explicar as razões para a sua retirada, de modo não só a se pensar em evitar uma responsabilidade do poder público, mas preservar a vida e a dignidade daqueles que estão no local. Além disso, tendo sim em conta esse risco comprovado e essa necessidade de retirada, é também preciso que se pondere que, em especial no contexto de grandes catástrofes como a de agora no Rio Grande do Sul, a segurança pública também tem preocupado muito os ocupantes, razão pela qual muitos preferem, ainda que contrário às determinações do poder público, às orientações da defesa civil e do próprio judiciário, do Ministério Público, permanecer nas suas casas. Então, é sempre necessário, como eu disse, olhar os dois lados, ver que, por detrás daquele que, em tese, está se negando a cumprir uma determinação judicial, a cumprir a defesa civil, está um ser humano, de carne e osso, que precisa ter muito explicado as razões para a sua retirada e demonstrados os riscos de lá estar, de lá estar, na sua casa. Feito isso e cumpridas essas condições, como eu disse, a vida tem que estar em primeiro lugar e é sempre melhor para o ocupante que, uma vez convencido da necessidade de se retirar, que se retire para preservar a sua vida.